Música Livre Pensamento Apresentação Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo Olá, muito bom dia, está no ar Livre Pensamento Hoje eu, José Damião Junto com Paulo Henrique de Figueiredo Paulo, bom dia, Paulo Olá, bom dia, Damião Que ótimo estar com você Que bom, obrigado, viu, obrigado E recebemos aí os nossos amigos Que nos acompanham Estudam, pesquisam E se interessam por a gente recuperar A mensagem original de Kardec, né Aí, vamos Hoje, estou aqui, gente, não tem como Se eu estou aqui hoje O Cláudio está meio diferente Está muito diferente O Cláudio não teve Não teve hoje condições de estar aqui Com o Paulo E eu estou aqui E aí, olha, se eu vim para cá Me desculpe Gente, a gente vai falar, então Da Gênese No programa de hoje Estou aqui com o livro É o legado de Allan Kardec Olha o livro Da Simone Privato Autografado para o Paulo Em dezembro do ano passado Dezembro de 2017 Paulo, vamos falar, então Acho que a ideia hoje Que a gente possa Falar um pouco mais E tem muitas dúvidas Aqui das pessoas E a gente já podia tirar essas dúvidas Para abordar o tema Gênese Isso, vamos lá Gênese Adulterada Então Deixa eu até lhe falar um detalhe É o seguinte Muita gente É claro que Isso está sendo amplamente divulgado Não é nem no Brasil É no planeta, né Então Há uma movimentação Muito grande na França Na França O debate praticamente Já está concluído Porque eles já estudaram As diferenças Já viram que são muito grandes Já constataram Que os argumentos Da Simone Privato São muito válidos E já estão Substituindo A quinta edição Pela quarta Já está sendo impressa E vai ser distribuída Agora em fevereiro Na França Na Argentina Isso até já foi feito Eles já estão estudando Estão fazendo vários congressos Na América Latina Estudando os detalhes Por que demorou Para chegar o debate No Brasil Uma das coisas É pelo fato do livro Sem espanhol E não ter distribuição No Brasil Então Quem está hoje Se inteirando do assunto Tem feito uso De livros Que mandam importar Então são pouquíssimas pessoas Mas como o assunto explodiu São milhares e milhares E milhares e milhares De pessoas Interessadas Para você ter uma ideia Alguns dos nossos programas Estão sendo vistos Por 20 a 30 mil pessoas Que bom Isso só na internet Fora toda a questão da rádio e TV Então veja O assunto está muito Carente de explicação Então é muito natural Que as pessoas façam Alguma confusão Não conheçam os detalhes Então eu vou dar O seguinte A seguinte sugestão Para quem está querendo estudar Com profundidade Inclusive esses São os comunicadores Os estudiosos Aqueles que querem fazer palestras Sobre o tema Aqueles que estão sendo Questionados no centro espírita Vamos aguardar Para poder entrar nos detalhes A chegada da obra em português Agora em março Então a UZE A União das Sociedades Espíritas Ela está fazendo Já está com a tradução pronta Feita pela própria privato E com a vinda dela Dia 4 de março Que ela vai fazer um grande seminário Que também vai ser divulgado Para as pessoas assistirem Pela internet Então o Brasil inteiro Vai poder acompanhar Esse longo seminário Serão muitas horas Explicando detalhadamente E também no mesmo dia O livro É o legado de Allan Kardec Vai ser lançado Em português Então é claro Sem a gente ter Nós estamos aqui Com um privilégio Vamos dizer assim Porque isso aqui Nós estamos desde o ano passado Estudando com minúcias Inclusive ela faz citações Da revista Espírita De 75 De 76 Da coleção do livro Do jornal Le Espiritisme Feito por Gabriel Delany Com a participação De Leão Denis Um jornal fundamental E a gente também fez A conferência desse jornal Porque você tem todo esse acervo Então se ela citava Você tinha como comparar Para ver se isso estava correto O estudo sobre o livro Foi um estudo profundo Que é claro Que todos aqueles Que estão nos ouvindo E querem também Se tornar divulgadores Desse assunto Precisam fazer Esse estudo minucioso Pegar o livro na mão Esse livro vai ser lançado Em março O livro Onde ela relata Onde ela fez a pesquisa Toda a pesquisa Os detalhes Os documentos Nós vamos agora esclarecer Algumas dúvidas Dos leitores Mas é claro Que não vamos aqui Dar a resposta A gente oferece Os subsídios Mas a resposta Ela tem que ser conquistada Cada um A sua resposta Tendo acesso Às informações Então quem quer Profundamente conhecer o assunto Aguarde a chegada Do livro Em março Já está chegando Quem tiver muita necessidade Importe o livro Sim Vai ter como conseguir Isso Mas aí ele vem em espanhol Mas a gente só vai poder Tratar do assunto Realmente entrando Nos detalhes Do que foi oferecido E para Tranquilizar aqueles Que estão nos questionando Nós vamos hoje então Responder algumas dúvidas De leitores É eu tenho uma Uma primeira Dúvida aqui O nome dele é Armando Macedo Ele mora em São Paulo Capital Obrigado Armando Pela pergunta E ele diz o seguinte Estou inquieto E confuso Com uma dúvida Por que A esposa de Kardec Abelie Boudet Não impediu A adulteração De agênese Em mil Oitocentos e setenta E dois Vamos repetir então Para você que nos acompanha O Armando Macedo Uma excelente pergunta Estou inquieto E confuso Com uma dúvida Por que Amelie Boudet Esposa de Kardec Não impediu A adulteração De agênese Em mil Oitocentos e setenta E dois Paulo Olha Damião Por incrível que pareça A pergunta A pergunta é ótima Realmente Mas ela É absolutamente Tranquila Para que seja Respondida E eu vou responder Numa frase Amelie Boudet Não Tomou providências Com relação A adulteração Justamente Porque não se sabia Ninguém Cogitava De que o livro Teria sido alterado Senão Por Kardec Então As pessoas falam assim Mas peraí Não está se falando Que A Gênese A quinta É de setenta e dois Então em setenta e dois Amelie estava viva Estava ali na sociedade E por que ela não questionou A de setenta e dois Eu vou lhe explicar Por que Nós vamos fazer De um modo prático Eu vou te dar Esse Isso aqui é uma Uma capa do livro A Gênese Ok Tá vendo Essa Gênese Foi publicada Por Kardec Ok Em sessenta e oito Então me veja o seguinte Quando Me diz o seguinte Quando foi publicado A Gênese De Kardec Paris Está aqui Em baixo Mil oitocentos E sessenta e oito Então Paris aqui A data está Aqui Vamos ver E qual edição é essa É a que tem Quarta edição Quarta edição Está escrita em francês Está escrita em francês Quarta edição E aqui embaixo Aqui vem O ano Para você ter uma ideia Ok Perfeito Até aqui É a quarta edição Que hoje Se tem certeza Até a quarta Estava tudo correto Ok Bom Aí nós temos aqui A edição que foi Revista Vê lá Que edição que foi revista Aqui em francês Quinta edição Quinta edição Paris E qual O que está escrito nela Revista Revista Ampliar Revista Corrigida e ampliada E aumentada É tudo em francês Quando foi publicada La Gênese Gente Não tem ano Não tem ano Não tem o ano Gente Peraí Por que É uma fé mesmo Não teve o ano Por que Ninguém sabia O De quando Foi Quando saiu a quinta E quando O Le Marri Era perguntado Le Marri Mas é Quando que foi feita Essa Essa revisão Em 50 Em 68 Então a explicação Do Le Marri Quando questionado Era assim Puxa Mas essa edição É de quando Não Essa edição Foi feita já Por Kardec Nós só estamos distribuindo Tá Então Mas peraí Aí a pessoa olhava aqui Não via o ano Então Ficou isso Ficou o dito pelo não dito E aí Todo mundo esqueceu Confiou na palavra dele Ah mas Ninguém ficou acompanhando As edições De 68 A 72 Veja Na verdade Não são Não é muito tempo Pensa 68 69 Foi o ano Que morreu Kardec Sim Em 69 Março E aí 72 Nós estamos falando De quanto tempo depois Três anos Três anos Puxa Mas será que Nesses três anos Ninguém percebeu Ninguém acompanhou Ninguém alertou Percebeu Em verdade Aconteceu uma coisa terrível Entre 68 E 72 A França parou Tá Então nós tivemos A morte de Kardec Em 69 Em seguida Nós tivemos A invasão da França Pelos alemães Paris ficou sitiada Então veja Kardec já não estava A esposa de Kardec Estava Eles já tinham feito Com cuidado A mudança Toda a transferência Porque eles entregaram O prédio Que Kardec Tinha utilizado Na passagem Santani E foram Para outra sede Que foi Programada Isso tudo ocorreu Tudo direitinho A esposa de Kardec Teve um enterro Tudo isso Mas logo em seguida Com a invasão De Paris Sitiada Parou tudo Nada mais se fez Na França Imagine Os alemães Fazendo um cerco E depois invadindo Depois derrotando O exército Depois prendendo O imperador Então Aí você diz assim Ah mas então Em seguida a isso Em seguida a isso Foi decretada Uma república Mas os operários Que vinham sofrendo Muito na França E se a gente pegar O livro Todo mundo deve saber Aí O Vitor Hugo Vitor Hugo Ele fez Os Miseráveis Então alguém Já deve ter visto Tem musicais Tem o livro Tem filmes Muitos filmes E eles mostram O que? O sofrimento Dos operários Do povo Das famílias Simples Ali Porque era o começo Do capitalismo Vamos dizer assim Então Crianças Trabalhavam Mulheres Trabalhavam De noite O salário Era uma miséria E a maioria Dos homens Estavam desempregados Então As pessoas Iam viver aonde? Na periferia de Paris E em ruas Cheias de esgoto Não tinha Saneamento algum Não tinha uma água boa Então as pessoas Sofriam com Doenças Era um sofrimento Atroz Nesse início Do capitalismo E Revoltados Com a situação De Paris Tomada E dessa república Que obviamente Não teve como Mudar nada Ocorreu uma insurreição Então foi conhecida Como a comuna De Paris E Enfrentaram Os Os A república Que tinha iniciado E os alemães O cara assistindo Conclusão Ali Para 71 Milhares de pessoas Morreram nas ruas Pessoas comuns Operaram Mas era Chega a ser As contas Chegam a 30 mil pessoas Mortas Nas ruas De Paris Então você consegue imaginar O movimento espírita Progredindo nisso Não Não é porque Mas aí voltamos Desse lado histórico Importante Para o nosso conhecimento Para a ampliação Do conhecimento Mas voltando 1868 Quarta edição Publicada A quinta edição Sem data E aí Quando as pessoas Perceberam a alteração Perguntaram Para o Lemarri E aí A explicação Que sempre se deu Foi de que Kardec Tinha feito a alteração Na quarta edição Na quarta edição Em 68 Então o que explicava Era o seguinte Olha Kardec Queria alterar A Gênese E aí A quarta edição Que seria Distribuída Ele alterou Então quem fez a alteração Foi Kardec Em 68 Mas aí as pessoas Se pegasse O Se pegasse A Gênese Alterada Ela Ela não sabia Se era Se era Que ano foi feito Porque não tem ano Porque não colocaram o ano Então Já é um pouco estranho Porque Kardec Nem nunca Nunca Nenhuma edição Nenhuma obra Jamais Ele deixou de colocar o ano Mas aí o que veio Acontecer Esse é o dado importante Por isso a gente O Paulo citou Muito em vários momentos O livro da Simone A Simone foi Pesquisou E aí ela tem Inclusive tem fotos Aqui dentro do livro Tem fotos Tem É porque Ela fotografou É um fato novo O trabalho dela Porque aí o que ela fez Ela conseguiu Mostrar É isso É isso que você pode explicar Então pra gente Que Kardec solicitou A primeira Segunda Terceira Quarta Edição Que na verdade Só a reimpressão Do livro E que a quinta Não foi ele que pediu Mas E aí datando Aí ela encontrou A data Daquele livro Exatamente Mas isso Nós temos que saber Que são informações Recentes Então Essa pista Já vinha sendo Perseguida Nos últimos Dez anos É recente Tanto que A gente Digo aí a você Que está nos acompanhando O que você imagina Que Herculano Pires Que Deolindo Amorim Que Carlos Embaçaí Que pesquisadores E ainda tem muitos outros Bernardo Loureiro Existiram Claro que aqui Eu já estou fazendo Injustiça Nós tivemos Pessoas eminentes No Brasil inteiro Num período De muita Contestação E luta Em torno Da doutrina espírita E Carlos Rezinha E tantos outros Obviamente aqui Não fiquem bravos Comigo aí Os nomes não citados Porque são muitos Só falei alguns Que representem Por que que eles Não cavalaram nada? Tem pessoas Me perguntando isso Poxa Por que que o Herculano Pires Não falou nada? Porque desde Da morte de Kardec 71, 72 Para cá Quando Questionava-se A respeito Da alteração da Gênese A explicação era Kardec é que fez Então ninguém Nenhum espírita Em nenhum momento Nunca Nem na época Aceitaria uma alteração Que não tivesse sido feita Comprovadamente Por Kardec Então como a alegação era Kardec deixou pronta a alteração Em 68 Então é por isso que se aceitou Porque jamais Repito Ninguém Nenhum espírita Em época Alguma Aceitaria a dúvida Em torno Da autoria Da modificação E tem uma pergunta De mais um ouvinte Maria Luisa de Salvador Na Bahia Henri Solce questionou A adulteração Somente em 1884 Ele não viu O aviso na capa do livro Na sua quinta edição Dizendo que era Revista Corrigida Corrigida E ampliada Paulo É Então esse é um outro Engano Em torno De não se compreender O processo histórico Porque quando a gente vai Retomar o passado Damião A gente tem que saber O que é que estava se pensando Naquela época Esse histórico que você deu aí De tudo que estava acontecendo Existe uma disciplina Na universidade Que chama-se História e filosofia Das ciências Ela foi criada Para que não houvesse Uma distorção Do estudo Dos fatos históricos Ligados à ciência Qual é a distorção? É você Olhar para o passado Com o olhar de hoje Então A dúvida primeira De quem foi? Do Armando A dúvida do Armando Puxa, mas Por que ela não fez nada? Porque essa dúvida Não existia Na época dela Sim Né? Aí a gente Se existia Veio a resposta imediata Ah, mas Depois não teve uma denúncia? Teve Em 84 Ela já tinha morrido em 83 Ah, mas por que Antes disso Não se questionou? Porque Le Marri Explicava que foi Kardec Que em 68 alterou Então Ah, mas aí Se de repente Vamos por absurdo Vamos dizer assim Vai Vamos dizer que ela Desconfiasse E ela fosse Tomar uma providência Por que não tomaria? Ela não tomaria Uma providência Porque há uma denúncia Já muito bem esclarecida De que após a morte De Kardec Ah, ela ficou Uma voz ilusolada Na sociedade Ah, o próprio estatuto Estabelece o seguinte Então no artigo 22 O estatuto da sociedade anônima A gente quando quer falar Do passado Tem que ir nele, né? Dizia Os votos São computados Por pessoa Então Como ela era Um dos sócios Ela tinha Um voto Com o tempo O Le Marri Foi recebendo procuração Porque muitos espíritas De primeira hora Foram abandonando A doutrina E aí davam procuração Para o Le Marri Então quando ele ia Para as reuniões Da sociedade parisiense Ele levava procuração De um monte de gente É igual em E prédio Igual prédio Igual prédio Reunião de condomínio Você leva um monte De procuração Para ser eleito síndico É a mesma coisa Aí a pessoa fala Você vai dar meu voto Só que eu sou 15 20 Ele traz 20 procurações Então ele Na verdade Quando ele ia para as reuniões Ele era o representante De dezenas de votos E a E a voz dele E a esposa De Kardec Tinha um só Então ela não tinha Nenhuma ingerência Infelizmente Todos os desmandos Que ocorreram E hoje sabem-se Que são muitos Ocorreram nesse período Então A outra questão Que já me fizeram também Quando O Não podemos esquecer Da pergunta O Henry Sous Quando o Henry Sous Fez a denúncia Por que não foram Olhar nos originais Olha Ele fez a denúncia Em 84 Em 83 O Le Marie E o grupo Que administrava O espólio Da esposa de Kardec Que falecia em 83 Pôs fogo No arquivo de Kardec Não Pera Pera um pouquinho Gente Que loucura Vamos fazer o seguinte A gente tem que fazer Um rápido intervalo Vamos voltar nesse detalhe Quer dizer Colocar um fogo No arquivo de Kardec Daqui a pouquinho A gente vem com mais detalhes Históricos aqui Com o Paulo Henrique Figueiredo Um rápido intervalo E voltamos na sequência Até já Estamos em volta Na segunda parte Do Livre Pensamento Com o Paulo Henrique Figueiredo Falando de A Gênese Paulo Vamos voltar aqui Com a pergunta Da Maria Luísa de Salvador Henrique Souci questionou A adulteração De somente em 84 E ele não viu o aviso Na capa do livro Na quinta edição Dizendo que Era a revista Corrigida e ampliada E eu queria que você Resgatasse essa história Com um pouco mais Como é que colocaram fogo Quando que colocaram fogo No todo o acervo de Kardec Que história é essa? Então aconteceu o seguinte Em 84 Tá Já se vinha fazendo Uma série de denúncias Toda a administração Do Lemarri E da continuidade Da revista Espírita Estava sendo questionada Tá Então A Berti Froppo E a esposa de Kardec Receberam mensagens Psicografadas De Allan Kardec E nessas mensagens Ele dizia o seguinte Olha A sociedade E a revista Espírita Saíram do eixo Tomaram caminhos Que não são Os adequados Tá E o que significa isso? A Simone Privata Inclusive vai mostrar Todas essas denúncias Então A partir de 80 Começou a se colocar Sobre suspeita Toda a condução Das obras Então A Isso Com a esposa de Kardec Em vida E com a grande angústia De ter só um voto E não poder fazer nada Então Acabou-se adotando Um prédio Faustoso Começou-se a se fazer Eventos Começou-se A arrecadar dinheiro Além do que era necessário Começou-se a publicar Coisas ligadas A teosofia Ligadas A misticismo A dogmatismo Aquele Famigerado desvio De rustangue Também começou A ficar presente Então Uma série de denúncias Começaram a ser feitas E Ocorreu uma decisão Vamos fundar Uma outra sociedade Que é a Liga Que é a União Espírita E vamos fazer um novo jornal Que é o Lei Espiritismo Então veja Que estava tudo isso Sob suspeita Em verdade A sociedade de Paris No final de tudo Acabou se tornando Propriedade do Le Maris Pessoal Então Ele tinha na verdade Agora se explica Até o poder dele Essas procurações Davam a ele No início Mas depois ele foi Se tornando Tomando a frente De tudo E chegou até Até a posse De todo o legado Então veja Isso Foi agravando A relação Do Le Maris Com os espíritas E o grande Momento assim Traumático Que acho que é traumático Até hoje Foi quando Assim que faleceu Desencarnou Desencarnou Amélie Foram fazer Um levantamento De todo o inventário E puseram no pátio Todas as cartas Porque Kardec Vai escrever Na revista espírita Olha Deixou aos espíritas Uma documentação Fundamental Que são todas As minhas cartas Todos os meus manuscritos Todos os meus Rassunhos Correspondências Mensagens Porque a história Do espiritismo Não pode ficar Só nas nossas obras Ela precisa ser Recontada Por todo esse material Que eu cuido dele Muito bem Está todo catalogado E vai ser a herança Para os espíritas Então eu não tenho Como escrever A história do espiritismo Mas os espíritas Que virão depois Vão escrever E vão fazer Justiça Aos verdadeiros Defensores Da doutrina E vamos Inclusive Denunciar Aqueles que foram Traidores da causa Então ele disse Que esses documentos Todos iam revelar isso E esses documentos Ficaram realmente Na sociedade de Paris Até a morte Da esposa de Kardec Ela nem poderia Fazer nada Nem dizer assim Olha gente Vamos publicar isso Tornar público O voto dela Era minoritário Mas assim que ela Desencarnou Aqueles que foram Tomar conta Da herança Vamos dizer assim Puseram fogo Em todos os documentos Levaram para um pátio Amontoaram Todos os papéis E puseram fogo Em tudo Então isso foi Um crime terrível E que hoje Tendo a informação De que nunca Kardec em vida Alterou a gênese Essa informação É recente A gente sabe até Que havia motivos Para isso Então Esconder o passado Para o rastro Do que havia sido feito Não ficasse Conhecido Então Aí ele pergunta assim Por que que Só em 84 O Henry Souza Então Vamos aqui Começar pelo começo Nem todo mundo Conhece O conjunto Das denúncias Muita gente Sabe Do artigo A infâmia Mas eu acho Que quase ninguém Deve saber Que posteriormente Em Lei Espiritismo No seu segundo ano No número 23 Em fevereiro de 85 Na página 6 O Henry Souza Vai narrar O que levou a ele A desconfiança De que a alteração Não tenha sido feita Por Kardec Em 68 A desconfiança dele Não vai ser Por autoria Vai ser Porque o conteúdo É grave As alterações Alteram princípios Fundamentais Então é isso Que a Simone Vai narrar aqui Também no livro As pessoas Têm que estudar A mudança Da quarta Da quarta Para quinta Para saber Que muda O teor Das opiniões Da Kardec E muda Conceitos Doutrinários Então a mudança Não é Leve Nem simples Ela é profunda Então Quando ele fez O artigo A série de artigos Não foi questionando Só autoria Foi questionando O conteúdo Kardec Nunca teria Feito isso E ele vai revelar Então Nesse Número 23 Que não é muito conhecido Que no inverno Anterior Ou seja De 84 Ele tinha tido Uma conversa E ele tinha testemunhas Para demonstrar isso Para provar isso Com o senhor Leonês De Lyon Que era amigo Pessoal do Le Marri E essa pessoa Afirmou Que saber Que quem fez Alterações No livro Foi o Le Marri Então o amigo Pessoal do Le Marri Que ficou sabendo Que o Le Marri Havia alterado Contou isso Para o Henri Souza E é isso Que despertou O Henri Souza Para estudar As mudanças Quando ele foi Estudar as mudanças É claro Que ele sabe Que ele leu Na capa As mudanças Tanto que ele foi Justamente na quinta Então ele foi ver As traduções Encontrou a quinta Que era Que estava escrito Alterada E falou assim Bom, agora eu vou comparar E ele diz assim Com a que eu comprei Na livraria De Kardec Em 68 Então o Henri Souza Comprou em 68 O livro Aí ele foi procurar Essa quinta Que o amigo Do Le Marri Havia denunciado Olha, teve mudanças Aí ele foi pegar a quinta Então ele pegou a quinta E olhou com a quarta E foi comparando E aí ele viu Que eram mudanças grotescas Que tem alterações terríveis Teríamos muito Para contar E eu vou fazer o seguinte Nos próximos programas Nós vamos contando Para as pessoas O quanto essas mudanças Alteram a doutrina Deixa eu trazer mais Então participação de ouvintes Tem o Antônio Leite O Antônio Leite Ele diz o seguinte Essa questão De adulteração Não é a única coisa Denunciada Pela Simone Privato Em sua obra É o legado De Allan Kardec Leiam o livro E vejam quantas irregularidades Essas pessoas fizeram Para afastar A Amelie do controle Da obra de Kardec Acreditar que o próprio Allan Kardec Fez essas sugestões E adulterações É um absurdo No tamanho Que não faz o menor sentido Antônio Leite Não sei se você conhece O Antônio Leite é de Nova York É um pesquisador Um estudioso da doutrina Que tem colaborado muito também Inclusive ele está trabalhando Na quarta edição Em inglês Que já anunciamos Então isso está movimentando O mundo inteiro Agora eu queria lhe dizer o seguinte Damião Para que as pessoas Tenham uma noção Da gravidade Da alteração Que é o que Mexeu com Henry Sous E vamos dizer o seguinte Gente Você que está nos acompanhando Em 84 Não foi só Henry Sous Que ficou indignado Foi Gabriel Delany Foi Leão Denis Foi Bert Frou Foi o casal Rosen Foi pessoas Muito afeitas Próximas Os verdadeiros continuadores Da doutrina Todos eles Se uniram Para fazer essa denúncia E qual era a denúncia? Ninguém poderia dizer Quem foi que fez Mas eles denunciaram O conteúdo da adulteração É tão grave É tão equivocado Que jamais poderia ser sido Kardec Eles só levantaram a desconfiança Entendeu? Mas muito bem embasada Porque eles tinham testemunhas É claro gente Que se alguém não confessa um crime Você tem que buscar os indícios Pistas Você não vai Se não tem a declaração Então Se sempre o Lemarri dizia Kardec mudou em 68 É isso que ele dizia Kardec mudou em 68 Então não tinha muito o que contestar Agora para você nos acompanhar aqui No capítulo 15 As pessoas pensam que Kardec Não tocou no assunto do rustanguismo Que uma das questões mais graves Seria o corpo fluídico Então Kardec escreveu assim Segundo outra opinião Falando sobre desaparecimento do corpo de Jesus Jesus não teria tido um corpo carnal Mas apenas um corpo fluídico Não teria sido em toda a sua vida Mais do que uma parção tangível Numa palavra Uma espécie de agêneri Seu nascimento Sua morte Seus atos materiais de sua vida Teriam sido apenas aparentes Assim foi que dizem Seu corpo voltado ao estado fluídico Pode desaparecer do sepulcro Então diziam assim Kardec passou Jesus passou a vida inteira Com o corpo fluídico Então quando puseram o corpo no sepulcro Ele só desfez Essa é a opinião De rustanguismo E aí Olha que grave Peguem a Gênesis Capítulo 15 Item 64 Você vai ler o que eu estou lendo O último parágrafo Do esse item Que Kardec vai dizer Que isso não era impossível Quem fala não é impossível Diz que é possível Não foi ele que escreveu Gente Então o trecho É fora de dúvida Que semelhante fato Não se pode considerar Radicalmente impossível Dentro do que hoje Se sabe acerca Das propriedades do fluido Mas seria Pelo menos Inteiramente excepcional E em formal oposição Ao caráter dos agêneros Então esse trecho Que todo mundo pensava Que foi Kardec que escreveu Não está na edição original de Kardec Então por esse trecho Kardec disse Olha é possível Só que além de ter acrescentado Esse trecho Que inverte E diz que Kardec Considerou possível Tiraram Um outro trecho Que Kardec vai dar A sua verdadeira opinião E que ninguém sabe Porque foi tirada Da edição quinta Olha só o que ele falou Não pode De tornar um conhecimento espírita Dividir aqui a minha opinião Junto com a Yara Muniz Que escreve aqui Estou indignado com a Yara Muniz Maria Walter Farid Júlio Rafaela O que dá para perceber com a Yara Muniz O que dá para perceber com isso E aí voltou a carga Nós temos tempo Voltou a carga O Le Marri Quando essas denúncias foram feitas O que aconteceu Ficou um grande desconforto Então Porque isso estava sendo publicado No lei espiritismo Então o que aconteceu O Le Marri Então Para provar que ele estava Correto Ele publicou Em 85 Quem quiser pesquisar Revista Espírita De 1885 Março 15 de março Número 6 Ano 28 Página 169 Ele publicou uma carta Do antigo administrador Delian E esse antigo administrador Ele escreveu Aos membros do conselho Da sociedade Espírita E ele disse o seguinte Olha Antes mesmo de ter esgotado A primeira tiragem Allan Kardec Autorizou uma nova publicação Em 68 Então teria Kardec Preparado A quarta A quinta E a sexta edições Todas elas Edições Já alteradas E isso ele teria feito Em 68 Então As modificações Introduzidas nessa edição São evidentemente As que se tornaram Da polêmica E aí ele vai dizer assim Ora Se essas impressões Foram feitas em 68 Estando vivo Kardec É que existem Nessas edições Realizadas posteriormente Utilizando-se os clichês Anteriormente fundidos Então ele disse assim Só poderia se aceitar Com Kardec vivo E aí ele disse assim Kardec fez a quarta Quinta e sexta Vivo Essa é a alegação Que foi até hoje aceita Por todos Então que novidade Trouxe a Simone Privato Com a sua obra A Simone Privato De forma inédita Então Confirmando que pesquisadores Estavam desconfiando já Há muitos anos Prova Por documentos Por documentos Oficiais Que a alteração Não foi feita Jamais em 68 Certo Em 72 Tá Se soubesse o Leandeli E a Noemeli E qualquer espírita Ele dizia o seguinte Gente Nunca vamos aceitar Uma alteração Que não foi feita Diretamente por ele Mas você acreditou Na palavra dele Exatamente Durante muitos anos Mas agora a gente sabe O que a gente sabe hoje Você que está me acompanhando Qual é então a novidade A novidade é que o livro Da Simone Privato Prova por documentos oficiais Da França Que essa alteração Nunca foi feita Por Kadek em 68 Mas ela foi feita em 72 Ou seja O livro sem ano Tem ano Foi feito em 72 Foi feito em 72 Não tem ano na capa Mas a Simone Privato Descobriu que foi em 72 Não só descobriu Porque isso já estava sendo ventilado Provou Sim Então ela tem os documentos Que provam que a alteração Foi feita em 72 Se foi em 72 Agora a gente já tem Um problema gravíssimo Porque a Convenção de Genebra Que vale no planeta inteiro Ela diz o seguinte Só pode ser alterada Uma obra Com Expressamente Chama-se direito moral do autor Ele tem que expressar Tem que estar escrito Tem que estar autorizado Tem que estar comprovado Que foi ele que fez a alteração Se não tiver Prevalece o direito moral do autor Então Recebemos aqui Cartas e e-mails De muitos lugares Veja Gustavo Martinez Que é presidente Da Confederação Espírita Argentina Ele diz assim Olha Estimado Paulo Votos de paz Comparem Ambos os textos Comparei os textos Palavra por palavra Muito importante Estudar as mudanças Continuamos apoiando Plenamente o trabalho De Simone Saudar Saudações fraternas Gustavo Martinez Recebemos também De Charles Kemp Que é do movimento Espírita francófono E é um dos editores Da Revue Espirit Ele participa da edição Da Revue Espirit E ele disse É na dúvida Na França A posição da dúvida Na dúvida Ficamos com Kardec Na dúvida Quanta quinta Ficamos com Kardec Que é a quarta Na dúvida Ficamos com Kardec Agora Deixa eu só trazer aqui Alguns depoimentos Olha só Bom dia Paulo Eu moro em Aracati No Ceará E gostaria que o irmão Amigo aí Explicasse um pouco mais Sobre o corpo fluídico De Jesus Eu particularmente Nunca admiti a ideia De Rustang Até porque Jesus Sofreu mesmo Aquelas passagens Por favor Tire dúvida De alguns espíritas Céticos Obrigado Roberto Vieira Também aqui Olá Damião Paulo Estou na escuta Também indignada Aliás Venho ouvindo o Paulo Em alguns programas Grata pelas informações E esclarecimentos É a Ângela da Holanda Agora Acho que você só tocou Num tema Que é profundo Pra gente ter Temos três minutinhos Paulo Na dúvida Fique com Kardec É Quem disse isso Quem disse isso Foram toda a América Latina Que está dizendo Agora sabemos Que a alteração Não foi feita Em 68 Como pensavam Pensavam todos Amelie Boudet Se fosse questionado Não, não, não Isso foi feito em 68 Se perguntassem Para o Henrique Souza Para o Leão Deni Todo mundo Só que Leão Deni Henrique Souza Eles falaram assim Gente, está tendo tanta Coisa absurda acontecendo Puseram fogo em tudo Estão divulgando O rustanguismo Na revista É tanta coisa E aí vem alguém E conta Para o Henrique Souza Olha O Le Marri É só amigo dele Ele falou para mim Que ele alterou Ele falou Então vamos estudar a alteração Quando ele estudou a alteração Por exemplo Ao amigo que pergunta Do corpo de Jesus Acrescentaram Kardec Tendo dúvida É Esse semelhante Fácil Não pode se considerar Impossível Mas nunca ele falou isso Esse trecho Foi acrescentado em 72 Então é a alteração Então O movimento espírita Pensa que Kardec Ficou em dúvida E ele nunca ficou Porque o trecho retirado Que é do item 67 Ele vai dizer assim Nunca Nem a lógica E nem os espíritos Deram sanção a essa ideia Ela é uma simples opinião Paulo A gente está Estamos quase terminando Teria mais alterações Aqui para fazer A gente pode fazer Nos outros programas Mas tem alteração Olha preste atenção Tem alteração Que altera a visão doutrinária Da moral espírita É gravíssimo Acho que isso é interessante Fazer em outros programas Em outros programas A gente poderia estar mexendo isso Aí a pergunta aqui Do Sebastião do Ceará Iguatu no Ceará Quando vamos ter a edição original No Brasil Já vi aqui Tem duas falsas Quatro Quatro de março Ah não Não, não A Marcia vai ter em português O livro da Simone Mas está em revisão A tradução feita pelo Embaçaí E a FEAL A FEAL tomou a seguinte decisão Na dúvida Nós vamos ficar com Kardec Então ela vai publicar A quarta edição Porque na dúvida Se isso foi feito em 72 E não há uma prova sequer Que tenha sido De origem de Kardec A alteração Pode ter sido Por qualquer pessoa do planeta Mas não se sabe Se foi de Kardec Diante da dúvida E diante do teor Denunciado por Henry Sousa E Gabriel Delany De que as mudanças Ferem a doutrina Nós temos que restituir A quarta Então um estudo Aqui Já mostrei aqui Em detalhes Quanto ao corpo de Jesus Mas é só um aperitivo São 300 mudanças Sebastião aí no Ceará Eu acho que é isso Calma Um pouquinho Depois de tantos anos Estamos no ano de 150 anos A FEAL A editora Mundo Maior Da FEAL Vai publicar Já tem a tradução na mão Agora eles estão trabalhando Exatamente isso Que o Paulo comentou Exatamente E eu acho que pra finalizar Paulo, tá terminando o programa Na dúvida Fique com Kardec Na dúvida Fique com Kardec Então Kardec Certeza absoluta De que ele produziu Da primeira a quarta Então E como o do Leão Yami Falou assim A Kardec mudou a quarta Já se sabe que não mudou A quarta também é original Então quando foi a quinta Não tinha data Mas hoje se sabe Foi depositado em 72 Então quem fez Não se sabe Não sabe quem foi Que fez a quinta Agora Como muda a doutrina Na dúvida Vamos ficar com Kardec Na dúvida Fiquemos com Kardec Na dúvida Fique com Kardec Que é o original Tá terminando o programa Livre pensamento Obrigado E gratidão Da oportunidade De estar aqui com você E vamos dar Nós deixamos o nosso abraço Com o Claudio Palermo Que não pôde estar aqui Mas ele vai estar Proximamente De volta conosco Nos próximos programas Na dúvida Fique com Kardec Um grande abraço Tchau Livre pensamento Apresentação Cláudio Palermo E Paulo Henrique de Figueiredo E Paulo Henrique de Figueiredo